Olá, beleza? Hoje chegou o Oculus Rift, vou estar fazendo o unboxing para vocês e depois vou estar fazendo o teste com alguns jogos. Eu sou o desenvolvedor de jogos, o Oculus Rift quer fazer MMORPG, porque está querendo adquirir o Oculus Rift. Ele demorou aqui em torno de 4 meses para chegar, desde que eu fiz a pré-order. O imposto, meu Deus, o imposto astronômico em cima do... o imposto do Brasil está impossível. Eles cobraram o dólar a 2.80, mais 18% de SMF e mais 60% da taxa de importação, que foi quase loucura, mas... Foi quase o preço de dois produtos em um produto. Vamos fazer o quê? Então vamos começar a brincar. E aí E aí E aí Vamos para o outro lado E aí 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 É um momento histórico que não sabe o quanto tempo eu esperei pra chegar aqui esse pacote. So, let's have it out. And finally here, it's the DK2. E finalmente, o DK2, so, vamos abrir ele, nosso DK2, ele veio em uma caixa de papelão, ao contrário do DK1, que ele vinha em uma caixa bem bonita, vinha em uma maletinha, então vamos abrir. So, let's open it. We take this, first take the seal out. Ok, and it's opening it here, open, good, wow, wrong side. So guys, this is the first look, an Oculus Rift. I was crazy to record it, crazy, crazy, crazy to record it. This is the Oculus Rift, finally here. And here, finally here is the Oculus Rift. Let's take it here. First, we have these two sides of the range. And here is the Oculus Rift. And here is the Oculus Rift. This one comes with only one extra pair of lenses, for those weird glasses. Then we got the Oculus Rift itself, there we go, there is the Oculus Rift. And now, let's see, we got the camera, we need to take the camera, we got the camera. And then we are crazy to test it out, so, ok, there is the camera. Let's put it back, it feels really loud. Good. So, since we are here, let's, let's take the, since we are here, let's take the, oh it's plastic. There is also the, and the Mineral, ok, let's take it out. And there is the Oculus Rift. And here is the Oculus Rift, finally, in my hands. And here is the Oculus Rift, finally, in my hands. Let's see here, the USB cable. Here is the HDMI Rift, with this tank. And as soon as possible, I will be making a video, testing it out. It was cool to have you guys here. Subscribe here and give me a like, so we'll meet you in the next video. Don't forget to subscribe to our channel to see several games of Oculus Rift. And much more over here. Thank you guys. Bye, guys. Bye. Tchau, tchau.